Nessa fase é melhor usar isso aqui vai, é melhor usar isso aqui. Eu não quero arriscar. Principalmente porque eu tenho que eliminar ele logo. Eu preciso subir aqui e daqui pegar a pininha. Eu chamo isso aqui de pena, não chamo de folha não. Fecha para ele passar, vem até aqui. Não deu. Eu fiquei com receio dele encostar. Mas não encosta não. Eu que sou medroso mesmo. Pronto, consegui. Agora é só descer aqui. Depois disso é só bater aqui. Bater aqui. Perdi uma vida. Perdi cinco. Mas tudo bem, acontece. Tem três. Você quer até ficar farmando? Como tem três vidas, você pode perder uma delas. Aí depois você faz o mesmo processo. E vai seguindo o mesmo processo para sempre. Isso. Isso. Fica me seguindo mesmo. Sai. Não era para fazer isso. Não era mesmo para fazer isso. Ainda bem que eu tenho aqui um cogumelo. E novamente vou usar uma estrela porque assim facilita. Isso. Aí eu acabo com ele. E daqui. Já vou quebrar esses daqui. Ah, quero ver um dia que eu jogar bem Super Mario. Um dia que eu jogar bem Super Mario. Um dia que eu jogar bem Super Mario. Algo de errado não estaria certo. Principalmente agora que eu fiquei com medo. E agora eu vou ficar com medo. Se vocês me autorizam usar o rewind. Obrigado. Muito obrigado por vocês me permitirem. Eu sei essa atrapaça. Eu não ligo. Eu quero me divertir. Deixa eu me divertir. Dessa vez. Ah, mas vocês já fez isso antes. Shhh, vamos fingir que eu nunca fiz isso. E essa é a minha primeira vez fazendo essa trapaça. Mas não é? Lembrei que essa é a minha primeira vez fazendo essa trapaça Mas você sabe que não é? Eu sei que é a minha primeira vez fazendo essa trapaça Você sabe que é a minha primeira vez fazendo essa trapaça E não vamos conversar mais sobre isso, tá bom? Não, mas você sabe... Quietinho Quietinho, tá? Quietinho, que você não sabe Eita Ah, se eu tivesse com a estrela não seria problema Mas não é o caso E cá estou eu Sem ter minha peninha Sem ter nada Quase morrendo Morrei pra esse jefe, é sacanagem Morrei pra ele, não dá, né, pô? Toda hora enfrentando ele E ainda perder Apesar de que sou eu jogando, então... É, faz sentido Sabe o que é engraçado? Pouca gente sabe disso, mas... Você pode ficar farmando... Nas fases... Pô, mas isso daí todo mundo sabe Dá pra ficar farmando nas fases Mas você não entendeu em que sentido que eu tô falando Dá realmente pra ficar farmando Nessa fase ele, por exemplo, tem três vidas Você vai, perde, aí tudo, faz, consegue... Ah, consegui as vidas, beleza Mas tem algumas fases que você consegue algumas roupinhas especiais Por exemplo, a roupa do sapo Roupa de tanuki Você consegue algumas fases Mas só consegue daquela Mas se você usar a flautinha Você consegue voltar o jogo Você literalmente volta o mundo inteiro Por exemplo, se eu usar aqui Eita Fiz cagadinha Rewind Eu tava explicando Que... Ah, sim É mal, gente Eu vou usar nesse episódio Ou isso Eu não vou ficar repetindo, não Não vai Vai ficar chato de ficar assistindo Diga aí Se ficar chato, se não fica Eu sou péssimo em Super Mario Bros. 3 Eu só tô aqui pra me divertir mesmo Mas o que eu tô falando é assim Se eu usar... A flautinha No mundo, sim E aí eu me teleporto para o mundo 5 De volta Eu consigo simplesmente Burlar o sistema Pera Deixa ele descer Isso Perfeito 44 Tá bom pra mim Aí eu consigo burlar o sistema E consigo De novo Fazer o mundo 5 E aí só consigo alguma coisa Especial no mundo 5 Eu literalmente consigo Eu literalmente consigo Nesse daqui Eu... Tinha que tá com... É... Uma roupa para vó Não ia dar certo Não ia dar certo Sem uma peninha Só tem uma única folha Pior que nem a pena é folha Pior que nem a pena é folha Eita Que eu desperdicei Perfeito, perfeito Eu tenho um cogumelo Eu tenho uma flor de fogo Eu tenho uma flor de fogo Duas na verdade Estão no finalzinho E vamos voando Calma Você já foi mais rápido que isso Eita Eita Tá, eu consegui Ir lentamente Pra não me ferrar E eu não vou ficar tentando pegar Não vou ficar tentando pegar a vida ali Dá pra tentar pegar a vida com eles ali Mas... Não Não é muito rascada Aqui Preciso ir com calma Ou não Eita Esqueci que isso ia cair Primeiro eu tenho que quebrar Isso aqui Perfeito Não vai atirar Ótimo Destrói Agora que eu percebi Que o jogo Esqueceu que tinha Uma tartaruga aqui Tá bom Menos mal pra mim Eita Desce aqui Obrigado É legal que você fica um tempinho Com uma estátua aqui Se você apertar pra baixo Tá, agora vem a parte mais chata Que é esse Carinha Ah não Não Eu vou ficar voltando sim Dá pra parar de ser apressado Eu só quero me divertir Eu só tô fazendo isso aqui porque eu quero mostrar algo bem legal É Jogo Tá bom O jogo esqueceu Ah não Não acredito que eu fiz isso Deixa eu voltar Pronto Pronto Agora sim Eita Bom Tá Sem As partes que eu morro Isso Eu tô querendo mostrar algo legal Que acontece aqui Que Não sei se muita gente sabe Mas queria mostrar Só que sem a parte de cair ali Muito obrigado Eu precisaria estar grande pra conseguir fazer aquilo dali Hum Isso não é bom Na verdade isso é péssimo Eita Calma Eu vou ter que fazer muita coisa aqui Vou lutar muita coisa Eu não queria ter que voltar tudo isso Mas tem que fazer isso Quer dizer Na verdade eu não preciso voltar tudo aquilo Eu preciso voltar pro Mario Grande Perfeito Eita Calma Que eu quero Eu quero mostrar uma coisa bem legal E pra isso Eu tenho que estar com o Mario Grande Isso Como é que eu fiz isso? Tá bom Eu aceito Perfeito Agora Eu posso ir tranquilamente Até o final Pronto Consegui Perfeito Agora Não era isso Não era isso aqui que eu queria mostrar Eu acabei conseguindo deixar Tanto a minha pontuação Minha pontuação tava em 80 As minhas moedas Elas estavam Em 80 Também E acabou que o jogo Liberou esse barquinho pra mim Esse navio branco Ele sempre Libera Algum inimigo Tinha um inimigo aqui na tela Que tava no muro Só que Ele foi eliminado Pra virar esse barquinho Quando eu Consegui Como é que eu consigo explicar? Eu fiz números iguais Eu tinha 80 Na pontuação E tinha 88 Nas minhas moedas Então Foi esse o motivo 88 Nas minhas moedas Sai E sa... Não Não vou Não vou Não vou aceitar morrer hoje Eu vou ficar grande Só de ruim Só nem é isso Se atrapaça Se não é Hoje eu vou jogar No próximo vídeo Eu jogo mais honestamente Desculpe Fazer o que? Se uma droga vai aparecer No tambideio de novo Ah Tá bom Quero você Obrigado Valeu Isso ajuda bastante Tá Vamos ver Esse daqui Cogumelo Cogumelo E... Quase que eu consigo cogumelo A estrela nem consigo Tem um jeito Mas eu não vou tentar Olá Você encontrou minha Loja de Estranghezas E... Estranghezas e Coisas incríveis Você encontrou minha Loja de coisas Estranghezas e maravilhosas Eu traduzi Relativamente bem Ou relativamente certo Por aí Assim Tá bom Eu até que tô indo Bem Isso é estranho Vindo de mim E eu jogando bem É muito estranho isso Tá Essa Hum... Isso aqui é o que eu tô imaginando que é Se essa for a fase que eu tô imaginando que é Eu tenho um problema É óbvio que ele teria um Goomba Nem sei qual o nome desses Goombas que vem nos blocos É Locunda Alguma coisa assim Ah, esse não é o nome deles Óbvio que não Ele deve ter um nome bem melhor Mas... Ok Isso eu posso aceitar Ahn... Hora de usar isso aqui Deixa eu ver quantos eu tenho Eu tenho... Uma... Duas... Três... E um três só Tá bom Vou usar Não vai adiantar muita coisa Ah, imaginei Oh Que interessante Ah, se eu tivesse... Sim, eu vou usar esse aqui assim Deixa eu ver se eu conseguisse chegar... Ah Eu não vou conseguir chegar a tempo aqui nunca Então eu não vou ficar... Voltando até conseguir Provavelmente eu não conseguiria mesmo Coffee, coffee Lembra que hoje eu falei que ia usar? Pois é Hoje eu vou usar o Rewind Pum Ah, essa fase foi tranquila até Tá bom Eu consegui... Pontuação suficiente Se eu não me engano é cada oito mil Que você consegue liberar Por aí assim Tá, aqui tem uma flor Deixa eu ver se eu não me engano é cada oito mil Aham Deixa eu ver se eu não me engano é cada oito mil Aqui tem 10 moedas Aqui tem 10 moedas Aqui tem 10 moedas Hmm... Essa daqui... Então a próxima flor... Então a próxima flor... Ela vai estar aqui... Tá... Aqui tem um cogumelo... Fica aqui... Aqui tem uma estrela... E aqui tem... E aqui tem uma lógica e vendo os padrões Eu faço dessas duas formas Então... Mesmo tendo um padrão do meu lado... Engraçado isso... Ah... Contem um item Vamos ver o que vai ter Um... As bolas de fogo verde Ah... Consegui duas peninhas Tá bom Isso eu chamo de peninha Para quem não sabe Tá... Tenho dois cogumelos Podem ser úteis... Tenho um... Duas... Três... Quatro... Ah... São quatro mesmo... Tá bom Hmm... Tá... Eu tenho que fazer... Eu vou ter que fazer essa daqui Para poder prosseguir Não dá para atravessar ele para o outro lado E tenho a fase 6 Eu vou fazer a fase 6 logo 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 Eu vou fazer a fase 6 logo